E aí pessoal beleza Diego da loja DML Imports hoje eu vim trazer mais um modelo que chegou para mim aqui que é o SG106 da KL Toys então vou mostrar tudo aqui dele a versão que chegou para mim aqui é a versão com câmera dupla com resolução 1080p que é Full HD na cor branca tá então tá aqui a corzinha vão abrir aqui vamos mostrar como é que ele vem com as orientações de voo tá gostei muito dessa embalagem aqui porque ele vem completamente envolvido no isopor então logo na hora que você abre a caixa já tem um manualzinho do drone é um manual bem completo pronto com montagem dele essas orientação do transmissor bem completo mesmo aplicativo para o download esse é um aplicativo diferenciado enquanto os demais aplicativos da tapes lagar jjrc tirsson é visu são aplicativos mais leves em média de 5 6 megas o KL Toys desse dronezinho novo aqui ele tem 160 megas porque ele tem as funções especiais lá de modo sigami de modo de dupla câmera que você consegue filmar com as duas ao mesmo tempo então é um drone bem diferenciado por ser um brinquedo achei bem interessante então ele vem dentro desse isopor também bem embalado bem protegido para que você tira o isopor ele já vem dessa forma aqui vem o transmissor de um lado o drone essa versão que eu trouxe é uma versão que vem com três baterias não tem uma bateria reserva aqui mas as outras a outra aqui e a principal do drone a primeira sacolinha aqui a gente já tem carregador carregador naquele mesmo padrão que a gente já conhece sempre da preferência para carregar com original que nesse caso ele tem uma iluminação interna aqui também tipo do visu que ela vai acender a luzinha quando essa luzinha apagar já está pronto para você tirar a bateria para voo então aqui tem quatro hélices reservas lembrando de obedecer os lados que as hélices têm lado a e b então você vai ver que essa daqui é uma hélice lado b então vem duas b e duas a certo aqui também nessa sacolinha tem quatro tampinhas se você quiser trocar o acabamento aqui da da parte de cima do acabamento do motor que você consegue trocar por essas tampinhas mais escuras vem as quatro os quatro bracinhos dele e também a chavinha philips que já é padrão para esses drones então sempre orienta usar a própria chavinha que você precisa desmontar o drone parafuso qualquer um usa a mesma chave tá a próxima sacolinha aqui ele vem com dois trens de pouso ele também tem a opção do trem de pouso para colocar por baixo dele para ficar mais alto do chão então vem com os dois e também vem com quatro protetores de hélice isso aqui é importantíssimo para quem está começando você vai encaixar os protetores de hélice em volta dele e qualquer colisão com parede qualquer obstáculo você vai proteger para não quebrar sua hélice do drone então voltando aqui tenho uma bateria reserva é uma bateria com uma capacidade muito boa a bateria de 1600 miliampere que eu não tô conseguindo focar por causa da claridade focou então a bateria de 1600 miliampere tamanho bom gostei bastante garante aí pelo fabricante uma média de 22 minutos de voo tá aqui eu tenho a segunda bateria reserva mesma coisa os mesmos 1600 miliampere ok aqui eu tenho o transmissor esse transmissor dele eu achei bem interessante ele é bem fininho e ele não tem tecla de ligar e desligar o que faz ligar ele é quando você abre o lado esquerdo primeiro na hora que você abre o lado direito ele já faz o contato com a pilha lá dentro e liga ele então bem legal e você tem um lugar de encaixar o celular cabe um celular com tamanho bem bem grande também gostei bem gostei bastante também desse controle controle de altitude tudo certinho e aqui por último o drone então é um drone como eu falei tem uma câmera aqui de 1080p uma câmera bem legal uma abertura de ângulo bem legal e embaixo ele também tem uma câmera que faz ele mapear onde ele está voando lá e fazer o voo ficar mais estável ele fica mais mais paradinho no alto quando ele consegue fazer o mapeamento dele normalmente tá então é um drone com tamanho também legal ele de ponta a ponta das hélices ele deve dar em uns 30 centímetros 35 mais ou menos um tamanho bem legal o peso bem legal bateria dele também de gaveta apertou aqui a parte da bateria e puxou ela só sai certo vou colocar as pilhas no controle aqui mostrar as funções do controle vou fazer as orientações do primeiro voo o controle dele é um controle que não tem o parafusinho igual os demais para abrir aqui atrás só de puxar mesmo e já é um transmissor que usa duas pilhas AAA então não usa aquelas pilhas AA igual nos demais controles usa AAA que é a menor é a palito né vou colocar aqui as duas pilhas voltei com a tampinha dele vê que ele já apitou é porque ele tá com o braço já aberto aqui ó então como eu falei fechei o de cá ele não dá nada acompanha a luzinha lá quando eu fecho da direita ó desligou tá vendo bem interessante então novamente ó na hora que eu abro da esquerda não dá nada na hora que eu abro da direita ó ligou o transmissor as anteninhas são só decorativas também anteninha bem bacana então um tamanho uma pega legal desse controle ele tem aqui as teclas de velocidade então aqui ó você tem primeiro a tecla de velocidade a cada bip é uma velocidade 3 1 2 3 certo chegou no 3 apertou de novo volta para velocidade 1 tecla de retorno automático ele só volta para o seu lado mas não pousa por não ter GPS aqui eu tenho o Headless Mode que é o que eu falo que é o mais interessante desses drones de brinquedo ele tira o lado do drone então ele obedece o lado que você puxa o controle ele obedece independente para onde a frente estiver apontada então quando ele tá bipando o controle significa que ele tá no Headless Mode apertou de novo desliga e aqui o flip fica apitando espera você falar para que lado que vai dar o flip mostrou o lado ele vai dar o flip lá e vai voltar na posição de voo novamente certo? aqui você tem a tecla de decolar e pousar tecla de stop para ele desligar onde estiver e cair se for perder o controle tecla de foto e vídeo aqui são os dois navegadores acelera reduz a aceleração, vira esquerda e vira direita, andar para frente, andar para trás, para direita e para esquerda certo? então vou desligar ele aqui então eu vou ligar o drone vou ligar o controle então você segurou a tecla em cima dele ele já vai acender as luzes e vai ficar piscando vou colocar na posição que dá para ver as luzes piscando isso, a hora que eu ligar o controle ele já vai acelerar acelerou e rejogou para baixo ele já sincroniza e firma as luzes do drone você vê que aqui ele já está com as luzes firmes então ele já está sincronizado certo? que está pronto para o voo a orientação que eu faço é sempre colocar o drone de costas para você em uma superfície plana toda vez que for fazer a calibragem dele, nesse caso aqui você vai segurar para baixo e para dentro ele acelera as piscadas lá do drone deixa eu ver se eu consigo fazer com ele na mão você vai ver que ele acelera as luzinhas aí, então ele faz isso aí e calibra aqui como eu deixei ele torto, ele está na mão de lado, você vê que ele não está calibrando ele não está reconhecendo a superfície plana então eu vou colocar ele de novo aqui na superfície plana e vou fazer novamente agora ele calibrou e firmou as luzes feito isso, você segurou as hélices para baixo e para fora ele já vai ligar os navegadores e a hora que eu acelerar aqui ele já sobe eu quero desligar, eu tenho a tecla do stop desligou, certo e é isso aí então é um drone bem bacana com tempo de voo bem legal, uma câmera de 1080p bem interessante para um brinquedo tem os protetores de hélices em volta, dá para colocar o trem de pouso que ele fica bem maiorzinho vou colocar os protetores aqui e o trem de pouso e vou fazer um novo filmagem aqui mostrando como é que ele fica então estou colocando os protetores de hélice aqui aqui uma dica para a hora que você for colocar o protetor de hélice é que aqui no meio você enfia o dedo no meio dele aqui você puxa essa pecinha aqui para baixo que ele vai liberar a travinha você vai encaixar lá e ele já trava no lugar tá vendo? que eu já coloquei os trens de pouso também então ele com completo montado fica dessa forma aí aqui ele já está sincronizado com o controle se eu jogar para baixo e para fora ele liga as hélices e está prontinho para decolar eu espero que vocês tenham gostado de mais esse drone mais esse modelo que chegou para mim aqui no canal peço para se puderem compartilhar esse vídeo se inscrever no canal ativar o sininho aí para ficar atento para os novos vídeos que forem chegando então aqui está uma série de drones que eu já fiz alguns vídeos para colocar no canal vou fazer dos outros que faltam também esse drone ele tem disponível na cor branca e na cor preta está chegando também um na cor toda preta para mim vou fazer o vídeo assim que ele chegar e se tiver qualquer dúvida é só mandar as mensagens aí embaixo e até a próxima valeu